Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Morte, 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 morte. Desisti de chamar o Deco pra passear. Percebi que era muito mais fácil, né, ignorar do que ficar achando que ele ia levantar do sofá. Você acha que eu me importo com o que a Zóia pensa? Eu me deixo pensar. Não se importa. Eu sinto muita falta do Guto. Podia deixar de vez em quando comigo, hein, Zóia? Sabe que eu morro de medo de deixar o Guto assim sozinho com outras pessoas. Vamos sequestrar um cachorro? Eu errei, tô nessa. Vou pegar o que é meu. É um anão, caralho. Não tem como você perder na corrida pra um anão. Fica de olho no anão. Ele corre pra caralho, Beto. Vira o cachorro, tô correndo pra lá, ó. Valeu. Corre, Dunga! Filho, meu irmão. Posso colar aqui embaixo? Já, já, Zóia, acho o Guto. Porque o tiozão que tá comendo ela é especialista no cachorro. Quer ver ele roja lá? Mulher tem muito problema. É, tipo, gostar de Jorge Vercilo. É um problema grande. Tipo, gonorréia, clamídia. E não é porque o Deco apareceu de barbinha parada, com uma vida nova, que você nunca ia te casar com ele. Não, não. Na verdade, eu nem sei direito o que eu tô fazendo. Você vai parecer bem tendido ali dentro. Deco, vai! Chamando todos os carros. Mayday, mayday. Pega, pega, Guto! Deco, ele tá bem? Deco, ele tá... Tá mordido. Rock and roll, baby! É o Chucky! Brinquedo assassino!